Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu tenho quase certeza que é a queridinha dos meus alunos menores, que é a história do Campo Santo, que é contada pela grande Bia Bedrã e que eu vou recontar do meu jeito. E diz assim, era uma vez um menino muito mal educado, um encrenqueiro, desobediente, que vivia aprontando. Aquele menino, toda vez que a mãe dele falava assim, filho, não pode fazer isso não, meu amor. Ele olhava para a mãe dele e dizia, eu faço porque eu faço merra, mamãe, não tô merra. E toda vez que a mãe dizia, filho, faz isso para a mamãe, ele olhava para a mãe dele e dizia, não faço, não vou fazer, não faço merra. Aquele menino morava numa cidade em que tinha um campo santo. Campo santo era um nome que se dava para os antigos cemitérios. Por esse motivo, as pessoas não chegavam perto desse lugar, porque coisas estranhas aconteciam por lá. Mas aquele menino que não tinha limites, virou, eu vou lá no campo santo, no tunel aí, eu vou lá merra. E lá foi ele para o campo santo. Quando ele chegou em frente ao campo santo, ele abriu a porteira pesada, colocou o pé para dentro, sentiu um arrepio, arrepio, mas fingiu que não sentiu nada. Fui andando. Quando ele chegou lá no meio do campo santo, ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás, viu que não tinha ninguém por lá. Ele abaixou as carças e... Fez um cocôzão. Não me pergunta se ele limpou ou não, porque eu não sei essa parte da história, hein? Caraca, eu sou muito bom mesmo. Todo mundo morre de medo de entrar aqui e até cagar que eu caguei. Ai, caraca. Estava feliz na vida, porque tinha feito cocô no meio do campo santo, quando de repente, começou a ouvir uma voz cantando atrás dele assim, Oi, cangô, cangô, timbore, tatatatacarambuxa. O menino parou. O que é isso? Que voz é essa que não tinha ninguém aqui? E o menino começou a andar um pouco mais rápido e a voz vinha rápida atrás dele. Oi, cangô, cangô, timbore, tatatacarambuxa. Que parecida é essa? Eu não vi, não tinha ninguém aqui. E o menino começou a correr e a voz correndo atrás dele. Oi, cangô, cangô, timbore, tatatacarambuxa. O menino estava tremendo, que nem varia verde. Ele respirou fundo e decidiu que ele tinha que olhar para ver o que era. Ele olhou para trás. Quando o menino olhou para trás, não era que o cocô dele estava vindo pulando e cantando? Não é. Cocô não fala, cocô não anda, cocô não canta, cocô não pula. O que é isso? E o cocô continuava. Oi, cangô, cangô, timbore, tatatacarambuxa. Qual é, cocô? Para de essa cantoria, né? Se eu sair daqui, estou atrás de mim, todo mundo vai ficar rindo na minha cara. Eu, hein? Oi, cangô, cangô, timbore, tatatacarambuxa. O menino já nervoso com aquele cocô que não parava de cantar. Pegou o cocô com a mão. E de dentro da mão do menino, o cocô espremendo, continuou cantarolando. Oi, cangô, cangô, timbore, tatatacarambuxa. Ai, o menino estava nervoso com aquele cocô que não parava de cantar. E o cocô continuava. Ai, o menino pegou e jogou o cocô no chão. Parou de cantar. Graças a Deus. Ficou com a cara toda lambuzada. Tentou limpar. Não tinha água lá para lavar. Colocou o rabinho entre as pernas e saiu todo sujo e fedorento. Vocês acham que depois daquele dia ele voltou a aparecer lá no Campo Santo? E vocês acham que depois daquele dia ele voltou a ser desobediente e encrenqueiro sem limite como ele era antes? Eu não, hein, mãe? Eu fui. E foi assim que aquele menino aprendeu a sua lição. Bom, isso é uma história, né? Mas em tempos de coronavírus você vai pagar para ver. Vai passar vergonha fazendo o que estão recomendando para você não fazer? Olha lá, hein? Se cuida. Se cuida aí que eu me cuido aqui e depois a gente se reencontra. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.